Aproveitar Milton, mostrar a festa que a torcida da Lusa faz aqui no Moisés Luccarelli E alguns jogadores ainda estão pertinho aqui com o Edno Chegar aqui pertinho dele Edno, a gente tá ao vivo no terceiro tempo, que festa hein Verdade cara, uma festa, pô, eu acho que esse... Essa equipe merece Essa equipe tá correndo, tá se dedicando Hoje eu não ajudei com o gol, mas sempre tô ajudando a correr, ajudando com o passe Ajudando na infiltração, dando espaço pros companheiros E aproveitar e mandar um abraço pro Milton Neves, o Denilson lá Um abraço pra vocês, doutor Osmar Só agradecer a vocês também Hoje os zagueiros trabalharam bem, né, e até marcaram gols também Verdade, pô, essa equipe é sólida, cara Não é só a gente que tem que fazer o gol, acho que é uma equipe consistente Né, e a gente tá mostrando que não depende só de um jogador fazer o gol Depende daqueles que tão no banco, lá atrás, o pessoal de trás Né, e por isso esse conjunto, essa força Vão continuar assim, com o pé no chão, humilde Que nós vamos longe Tem o Edno, artilheiro da Portuguesa com oito gols na Série B Tchau, tchau, tchau